5 horas 12 minutos, finalzinho de tarde já desta segunda-feira, o Magazine tá ao vivo e agora eu tenho um recado pra você, olha. Olá minha gente, fim de ano tá chegando, não é não? E a festa de preços baixos do comercial Alex são pra toda a família aproveitar. Confira, lava roupas em pó, Star Plus, 500 gramas, preço campeão, 1 real e 29 centavos. Creme Cracker, Richester, 400 gramas, só 2 reais e 99 centavos. Composto lácteo, nato milk, 400 gramas, só 4 reais e 25 centavos. Também tem farinha, ovinha, cruzeiro, quilo, só 4 reais e 29 centavos. Wafer, bom sabor, 100 gramas, tá barato que só, hein? 89 centavos. Creme Dental Oral B, 70 gramas, 1 real e 19, refrigerante real, sabores 2 litros, só 2 reais e 75 centavos. Cenoura ou repolho, o quilo, 2 reais e 39 centavos. E tem muito mais ofertas esperando você. Comercial Alex é Black Friday o ano inteiro pra você em 7 endereços. Monte Pascual, União da Vitória, Santa Itelvina, Manoa, Campos Salles, Parque São Pedro e Rio Piorini, pra você pagar baixo mesmo, né? Agora dá uma olhada, vou colocar no seu vídeo, uma imagem de uma rabanada de panetone de dar água na boca. Essa rabanada de panetone, gente, é crocante, sequinha, nada daquilo de você preparar a rabanada e aí depois ela tá encharcada de óleo, sabe? Aí ficou mole demais, aí perdeu a crocância, não tem isso não. Agora quem vai passar o pulo do gato pra gente, pra gente preparar essa delícia e ela ficar crocante, aguardando ali na mesa até o momento de você comer, é aqui o Andrew que tá, já presenteou a gente com um creme de camarão maravilhoso e agora chegou a vez da rabanada. Sim. Tá com panetone já na mesa. Panetone. Tô vendo que os ingredientes são aparentemente simples. São simples, na verdade essa rabanada ela é bem simples, entendeu? Não tem muito mistério, você mistura todos os ingredientes aqui, molha o panetone, o pulo do gato tá aqui na farinha. Não pode jogar esse segredo não, peraí, 5 horas 14 minutos, peraí que você vai já me contar esse lugar, tem que ser detalhado, devagarzinho, câmera lenta. Eu tenho aqui o, né, a grande estrela, principalmente desse período de antes do Natal, a gente vai na padaria ali, passa nas padarias de supermercado, aí tem sempre um panetone, tem inclusive um de uma promoção entre 5 e 6 reais, esse daqui é de frutas, cristalizados. Posso usar o com gotas de chocolate também? Eu não aconselho muito por conta dele derreter lá no óleo. Aí derrete tudo mistério? Isso, exatamente. Então vamos lá, tem que ser o com frutas cristalizados pra você ter uma consistência melhor da sua rabanada, viu? Agora pra aprender a cortar o panetone. Vamos lá. Tem gente que corta em fatia, né? Eu... Coloca a faca ali no meio, mas aí não é legal pra fazer a rabanada, né? Eu tô cortando ele no meio e tô fazendo a fatia. Ah, então vamos lá. Vamos lá. Pra você ficar com as fatias mais bonitas, já que o panetone vem nesse formato, Olha o que que o Andrew vai fazer. Vai. Ó, com maio de fruta. Ah, olha só, aí ele deita o panetone ali. Porque se não deitar também, ele começa a ficar todo amassado, fica todo torto, tá? Tenta descobrir como é que você fez pra aquela fatia ficar tão bonita. Só não pode deixar muito fino, tá? Partiu no meio, deitou o panetone pra ter todo o apoio ali, aí você corta só na casca do panetone. Isso. Cortou um dedo e meio ou dois dedos. Sim. A preferência é sua. Olha que dica legal, gente. Eu ia tentar cortar ele de comprido mesmo assim no meio e tentar. Só que ele ia destruir, ele não ia ter essa casquinha pra manter o formato dele. Sim, ele ia destruir, ele ia dissolver. Prontinho. Agora nós vamos passar pro ingrediente que vai molhar ele. A gente coloca os ovos. Aqui é o leite só. Aqui é o leite, eu já tô com o leite aqui. De quanto a minha rabanada não é boa, não. Vou ter que assumir aqui pra vocês, a minha não fica mole. Foi certo pra comer na hora. Se parar passar um pouquinho, o bicho já tá choxinha. Já tá triste. Você bate com o batedor. Leite e os ovos. Sim. Gema e clara. Gema e clara. Misturou tudo. Mistura bem os ovos. Eu prefiro misturar logo ele, porque, pra não ficar preso de leite. É o leite condensado. Hum, pode ficar melhor? Pode. Olha, a gente, essa cena, né, que horas? 5 horas, 17 minutos. Aí a gente veio no final de semana, comeu a docinho, aí a cabeça da gente, o estômago, já fica querendo docinho de novo, né? Fica achando que pode ser final de semana todo dia. Sim. Aí essa imagem, o leite condensado, e dessa rabanada, gente, numa segunda-feira, aí é presente. Olha, misturou ali, então, o leite condensado, os ovos e o leite. Sim. O leite líquido. E aí ele vai já contar pra vocês pro lugar que tá ficando por sequinho. Aqui a gente tem o quê? Isso é o vinho. Ah, leva vinho branco. Sim. Por que tu não vai adiantando pra mim? Eu tava procurando o vinho tinto, eu digo, onde será que tá o vinho? Vai adiantando o quê? Tuvemos pôr madeira ali pra gente, pra gente fritar? Pra gente tirar ali de dentro. Pegar esses dois modelos, aí você escolhe. Coloca o vinho. Colocou o vinho, mexe. E aí esse vinho, aquele bem doido, pode tanto faz, o doce ou o seco? É, esse aí é o suave, né? Mas o seco também fica bom. Hoje em dia já tem um vinho até que tem escrito lá que é pra cozinha mesmo, né? Sim, já tem. E ele é mais caro do que o vinho normal? É, ele é um pouco mais carinho. Eu pensei que ele ia sair até mais em conta, já que ainda é um pouquinho mais salgado. Então usa o vinho mesmo que sobrou aí na sua casa, né? Que você aproveitou no final de semana e sobrou um vinhozinho, senão tem vinhos muito baratos. Vamos lá. Em torno, entre 8 e 15 reais, você encontra um vinhozinho que dá pra você utilizar na sua receita. E o vinho aí vai dar um sabor de quê? Qual a diferença? Na verdade, ele tira mais do... Eu utilizei ovo aqui, né? Então ele tira mais esse gosto de ovo. Ele dá um agregado maior na rabanada, entendeu? Em questão de sabor. No pastel, como a gente usa cachaça, às vezes vai ficar mais crocante, eu achei que tinha mais ou menos um efeito parecido. Não, na verdade ela é mais por conta de sabor mesmo. Agora a gente vai pegar aqui. panetone, vamos molhar aqui e eu passo a minha rabanada na farinha de rosca. Na farinha de rosca. Pra ela ficar crocante. E essa farinha de rosca é diferente, né? É diferenciada. Que farinha de rosca é essa? Na verdade a gente compra em qualquer supermercado, tu vai encontrar ela. Essa farinha de rosca é mais grossa. Essa é a panco? Não, né? Não, é aquela... É só a mais grossinha mesmo, né? É só a mais grossa. Dá grossa. E ela é muito mais cara do que a outra? Ela é um pouquinho mais cara só, mas ela dá uma qualidade melhor. Porque vai ficar sequinha. Sim. Como a nossa rabanada aqui que tá desde o início do programa e ela tá sequinha e crocante ainda, viu? Você vai pegar aqui, vai molhar. Até pras pessoas que gostam de comer a rabanada no outro dia de manhã, né? Sim. Vai tá ótimo pra você comer. Vai pegando. Vai passando. Então, sujo nela ali. Isso. Só isso? Só isso. Já empanou? Pensei que tinha assim, mela no líquido, mela na farinha de rosca, mela no líquido, mela... Não, porque você faz isso com a rabanada normal, tá? Aham. Porque o pão da rabanada normal, ele não tem tanto açúcar que nem o panetone. Então, se eu faço isso, eu molho duas vezes o panetone, que nem o outro pão normal, ele vai se desfazer. Entendi. Pode ver que eu tô com um pouco de cuidado aqui. É até mais fácil, então, de fazer o pão da rabanada normal. É porque ele absorve, na verdade, o líquido mais rápido. Vai preparar mais um pra você de casa acompanhar, 5 horas e 20 minutos. E a gente vai fritando. E aí, o nosso óleo já tá aquecendo ali, ele já vai começar a fritar. Olha, puxou aí. E como rende, né? O líquido que você fez? Rende bastante. Rende muito. Passou no supermercado, encontrou aquele panetone baratinho lá, compra, gente, e faz, porque é muito gostoso. Só lembrando da dona de casa, se você for passar mais de uma vez, que nem a gente faz com rabanada normal. Rabanada normal, eu vou passar aqui, eu volto aqui umas duas ou três vezes. Se eu for fazer isso com o panetone, ele vai se desfazer. Então, não passa. Por conta de ser uma massa mais fina e mais, leva mais assunto. Mas ninguém vai fazer não, que a gente gosta de pouco trabalho. E aí tá bom demais, já deu menos trabalho do que rabanada normal. Deixa o óleo ficar bem quente. O óleo vai aquecendo ali. Enquanto isso, vou passar os ingredientes pro pessoal de casa, já que é rapidinho, é o tempo do nosso óleo. Sim. Aquecer ali, combinado? Vamos lá? Você quer preparar aí uma rabanada de panetone? Então, aproveita e anota os ingredientes. Você vai precisar de um panetone fatiado, uma xícara e meia de chá de leite condensado, três xícaras de chá de leite, três ovos batidos, ligeiramente, viu? Três xícaras de óleo, que é pra você fritar. Prontinho. Só isso. Tá fácil demais, não tá? Fácil e super gostoso pra você preparar na sua casa. Você viu que não deu nem trabalho aqui, né, de empanar. Foi super rápido. Farinha de rosto, você compra aquela que é mais graudinha, que vai te ajudar muito nesse momento. E aí agora, esperar o óleo aquecer. Vamos ver. Pra gente começar a feitar. Vai fazer o teste do óleo? Tchan, tchan, tchan. Ó, essa dica é boa. Você joga um pouquinho de farinha ali, pra ver quanto tempo demora pra ficar escurinho. Pra pegar uma corzinha, né, André? Sim. Tem isso o truco? É, isso aí. Bora ver se a tchan consegue fritar uma. E aí não pode economizar no óleo de fritar, viu, gente? Porque tem que ficar quase uma fritura de imersão. Não vai ficar muito porque ela sobe, né? Sim, ela sobe. Ó, já tá dando pra fritar. Vamos colocar mais em meu óleo. Mais uma rabanada, você que tá assistindo, olha essa cena. Natal, falta mais de um mês pro Natal. Mas, a gente já aproveita os panetones que estão na promoção nos supermercados. E aí, mata aquela saudade, né? Vê esse cheirinho que fica do panetone, da fruta cristalizada. Já é gostoso. E aí, o segredo é você utilizar o panetone de fruta cristalizada e não de chocolate, senão vai se desmanchar, porque o chocolate se desmancha porque é só os buracos, né? Sim. E aí, não fica legal. E a farinha que você tem que utilizar, uma farinha de rosca, que é essa mais grossinha, que vai te ajudar a deixar essa rabanada mais crocante por mais tempo. Esse ano, eu vou fazer três panetones sazonais. É um de chocolate, um de doce de leite. Ai, meu Deus. E um de cereja. Mas com elas secas dentro mesmo. Doce de leite em cubo. Doce de leite em cubo. Como se fosse uma rapadura. E a cereja, ela é a seca mesmo dentro, desidratada. Que fica mais gostosa ainda. Eu pensei que era aquela que é em calda, né? Sim. Olha, como é que vai ficando. Olha, gente. Olha que cor bonita. Espera aí, deixa a câmera chegar aí pra você virar. Olha, gente. Virou o outro. Você viu? Acho que foi um minutinho. Um minuto e pouco, né? De um lado. E virou e já tá com essa cor bonita. Aí você escolhe na sua casa como que você gosta. Gosta mais bronzeado? Gosta menos bronzeado? Sim. Importante é não deixar ele limpar. Isso. Ali ficou um pouco escuro, mas não é que ela seja escura. E como o Matentone contém mais açúcar, então ele vai ficar um pouco mais escuro na hora que você passar açúcar com a canela. Ah, é. Tem o açúcar com a canela. E aí, justamente por causa da canela, acaba dando uma corzinha mais escura. Aqui a gente vai tirar daqui pra colocar pra você aqui pertinho já o açúcar e a canela. E o que o ideal é passar ainda quente, né? Sim. Então que ela passa essa crosta, grude ali na rabana. Na verdade, isso é o diferencial pro final de ano, né, Mica? Porque você só faz a tradicional, né? Uhum. Então a gente veio com essa inovação agora dessa rabanada de panetone. André, me conta uma coisa. Se eu fizesse a rabanada, ela pode aguardar por quanto tempo, onde é que eu guardo? Bem, ela tampada em um recipiente, ela dura até sete dias. Olha? Sim. Aí tem que colocar na geladeira ou fora da geladeira? Não, ela é fora da geladeira mesmo. Gostei. Mas ela tem que estar tampada no recipiente que não fica entrando ar. Tá vendo, gente? Rabanada de panetone você pode preparar antes pra não ter que ficar no dia. Pode. Ali fritando e tendo trabalho. Prepara tudo antes. Até mesmo nessas confraternizações. Você leva, com certeza, vai fazer sucesso. Uma sobremesa maravilhosa. E eu vou te contar um segredo. Ela quentinha, assim. Se você quiser, você compra aquele pote de sorvete, que já vem pronto, bem fácil. E aí você faz o quê? Coloca ela quentinha pra ficar mais difícil de ouvir. Daí você coloca uma bolinha de sorvete do lado, encostado nela, com ele chorando, assim. Um chorinho num sorvete, assim. Ô, gente. É uma sobremesa completa, maravilhosa pra você. E em qualquer época. Olha a situação, gente, dessa rabanada. Vou pegar aqui e tentar cortar ela aí. Pra gente mostrar pro pessoal de casa como é que fica. E aproveita as dicas. O André trabalha com isso. Ou seja, é uma oportunidade pra você aí ganhar dinheiro. Já te deu a dica de quanto tempo você pode guardar a rabanada. Ou seja, você pode preparar e vender no seu fim de semana. Sim. A gente vai pegar ela aqui, Mica. Agora já tá o açúcar com a canela aqui, tá? Você vai passar aqui, ó. Dá um banho nela? Sim. Levemente. Deixa eu pegar aqui. Um garfo e uma colher só pra gente partir essa aqui. Só pro pessoal de casa ver. Olha, ela saiu o óleozinho. Vou partir as duas pra vocês verem, tá? Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Ó. Como ela tá crocante. A gente bate. Dá pra ver? Vou puxar um pouquinho pra cá. Ó. Ó a situação. A casquinha se quebrando. Ela cria uma casquinha por fora, gente. E a daqui, a que já tá fria, vou colocar aqui também pra fazer vocês de casa sofrerem também. Ó. Ó a situação. Ó. É, ela fica sequinha. Não tem aquele problema de você dizer, ah, porque ficou encharcada. Opa. Vou pegar com a mão, porque eu vou comer mesmo, né? Eu posso, né? Olha, gente, a situação. A diferença. Essa daqui é a que tava pronta já. E essa daqui é a que foi feita agora, tá vendo? Crocante. Gostou? Vou provar as duas pra ver se tem muita diferença. Hum. É a que já tava presa aqui e é quentinha. E pra você que tá no final de ano aí, querendo fazer a sua encomenda de rabanada, o telefone tá aí na tela, pode procurar, pode fazer a sua encomenda. Encomenda sim, contato 93987856, Ando Andrade. Faça suas encomendas de final de ano com a gente. Hum. Boa, amiga. Melhor rabanada que eu já provei, sim. Sério, amiga. Quando é a melhor, eu digo. Melhor rabanada da vida. Obrigado. Os contatos dele estão aqui. Gente, que delícia. E outra coisa, ele te deu o pulo do gato. Se você quiser vender no seu bairro, com certeza você não vai concorrer com ele, não. Não, não. Tá vendo? É legal quando a pessoa vem e divide com a gente alguma receita. E aí, se você quiser encomendar, já corre, viu? Encomenda pra esse fereadão no fim de semana. Aproveita, tomar café é bom, né? Muito bom. Os contatos dele estão aqui no seu vídeo, viu? Hum. Hum. Ambre do céu. Hum. Obrigada, viu? Agradeço a oportunidade aí. Obrigada pela sua visita. Obrigada por ter dividido essa receita com a gente. Que Deus se prospere muito, né? Tudo bem. A gente já conhece. A gente já conhece há algum tempo aqui. Tô sempre lá pela padaria, briscando alguma coisa, comendo uma coisinha. Obrigada, meu amor. Ok. Sucesso pra você, viu? E agora, eu vou pra cá, pra nossa tela da cozinha. Vamos ler mais um pouquinho de recadinho de vocês? Vamos? Vocês mandam com tanto carinho, com tanto amor ali. Marquinhos Lima diz que a comida, né? Que ele ama do Natal, é vatapá com maionese da minha mãe. Ah, comida de mãe também. Ai, você tá de brincadeira, né, Marquinho? Aí, aí não tem. Ninguém ganha, ninguém barra. Vatapá com maionese da minha mãe é o prato mais requisitado lá em casa. A Jéssica Oran falou, Mica, manda um beijo pra mim e pro meu esposo, o Riemer Filho e Jéssica Oran. Amamos o seu programa. Beijo. E aí, ela mandou imagem ali, de quando a gente tava preparando, né, na cozinha aqui do Magazine, o creme de camarão. Sandra Valente, esse creme de camarão, pelo amor, tudo de gostoso. Beijos, Mica, beijo pra você. Sandra, não sei se eu mandei beijo. Beijo pra Jéssica Oran também, pro marido dela, o Riemer, viu? Lázara Ribório. Tô aqui aguardando estas receitas deliciosas deste programa de hoje. Parabéns, Mica. Obrigado, Lázara. Daniel Carvalho, em uma festa que tenha vatapá, arroz e farofa, eu tô feito. São dois, viu? Porque já tá completo. Daniela Ferreira, tô ligada no cardápio de hoje. Deus abençoe você sempre, amém. Que abençoe todos vocês que assistem aqui, que ficam coladinhos numa... Ai, não. Tem fofura? Como assim? Su Marques. Oi, Mica. Boa tarde. Eu gosto de tudo um pouco. Somos nós. Tamo no mesmo time. Su? Evelyn Keuri, hein? Oi, Mica. Amo Rabonada. Como em qualquer época do ano, igual a minha filha. Minha filha vai na padaria, se tiver rabonada, pega, viu, Evelyn? Você está belíssima, viu? Manda beijos para os meus babies. Calil, Augusto e Caline e Giovanna. Que coisa mais linda, os irmãozinhos. Beijo pra vocês, crianças. Forte abraço pra você, Evelyn e mamãe. Renata Brasil, estou com água na boca desse creme de camarão. E tava bom, não vou mentir, não. Tá bom, bom, bom. Sabe aquele creme que você vai lá e toda hora quer comer um pouquinho? Esse é assim. Prepara na sua casa também, hein, Renata? Luciane Souza, boa tarde, Mica. Manda um alô pra minha filha. Tá aniversariando hoje. Jamile, oito anos. Parabéns, Jamile. Parabéns, Papai do Céu. Te abençoe infinitamente. Um beijo pra você. Se tiver bolo, manda uma fatia pra mim. Sara Ramalho, Mica. Manda um beijão pro meu pequeno João Vitor, que ontem fez quatro meses. Somos do Parque São Pedro, Tarumã. Quatro meses de muita fofura do João Vitor. Beijo pra você, viu, mamãe? Toda a felicidade do mundo pro seu bebê. Beijo, obrigada por vocês, Ari. Atenderem o meu chamado e responderem ali no Facebook. Continuem mandando. Vocês já perceberam, né? Que quando eu não leio aqui, mas eu vou lá, leio depois do programa e dou uma curtida nos comentários de vocês. Não deixo em branco, não. Agora, a gente vai pro intervalinho comercial, mas é rápido, rápido. Eu volto já, já. Vou ficar aqui te esperando, combinado? Eu vou ficar aqui, ó. Obrigado.